A cidade de Rolim de Moura celebrou um avanço significativo na saúde animal com a conclusão da reforma do Centro Cirúrgico no Centro de Controle de Zoonoses. A iniciativa trouxe melhorias substanciais no atendimento e nos procedimentos cirúrgicos realizados no local. Além disso, o espaço também recebeu uma ambulância, exclusivamente para o transporte de animais, facilitando assim a leva de cães e gatos a serem castrados até a Fazenda Experimental da UNIR. O Centro Cirúrgico Essencial para o Tratamento e a Castração foi ampliado, agora podendo receber até mesmo 100 animais por mês, com a aquisição de novos insumos, equipamentos e medicamentos. De acordo com a diretora do CCZ, Oneide Silva, a reforma e a aquisição da ambulância foram respostas às demandas da população. Apoio. 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 A comunidade rolimorense recebeu com expectativa a conclusão das obras, que prometeram não apenas melhorar a qualidade de vida dos animais, mas também fortalecer a saúde pública na região. Com a reforma do centro cirúrgico, Rolim de Moura deu um passo importante na direção de uma cidade mais segura e consciente do cuidado com os animais.